Vamos ler, vamos ler os jornais, jornais de hoje fresquinhos, jornais de todos os tamanhos, em branco e preto e em cores, jornais fresquinhos com fotografias e tudo. Chave, o que você tá fazendo? Ah, é que eu sou jornalista. Ah, então eu sou um super-homem, tá legal. Ah, não seja burro, eu não sou jornalista desses que jornalizam, sou vendedor jornaleteiro. Ah, bom, então assim sim. E você tem a revista do Chapolin? Sim, chave, aqui está. E você deixa eu ver se não é uma que eu já li? Sim. Legal. Venham as notícias, venham as novidades, extra, extra. Os policiais perseguem os contabandristas, estourou a greve das empregadas, os policiais perseguem os contabandristas, estourou a greve das empregadas, extra, jornal, chave. Não, obrigado. Os policiais perseguem os contabandristas, estourou a greve das empregadas. Ora, e o que isso me interessa? Extra, 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 os policiais perseguem as empregadas, extra, melhorou agora a greve dos contabandristas. Como é que é, Chaves? Como vai o negócio? Bem, bem. Que bom, que bom. Porque eu também estou prestes a começar um negocinho que vai me dar um montão de grana que você vai ver. Quero o jornal? Não, não, não. Não quero o gráfico, notícias do mundo, atualidades, a imprensa, novidades, o diário, o correio. Não, não, Chaves, não. O teleguia com todos os programas da televisão? Não, eu já tenho um, eu já tenho. O chapolinho, o polegar, vermelho? Não, Chaves, não. Não, olha, para que aprenda a desviar dos tapas que a mãe do Kiko dá. Olha a notícia, extra, notícias fresquinhas, boas e ruins, jornais. Dá um, me dá um. O quê? Ora, a revista do Chapolin. Ah, já acabou. Como acabou, você acabou de me mostrar? Bom, é, mas é que eu lembrei que é o único que resta e depois o que é que eu vou ler? Ora, mas então por que está anunciando, Chaves? Bom, é que... Bom, se quiserem, eu vendo, mas só se comprar também um do jornal. Tá bem. Qualquer. Qualquer um. Tá. Novidades, notícias do mundo, gráfico, diário, correio... Ei, Chaves, peraí, peraí. Esse jornal é da semana passada. Qual era? Mas eu perguntei qualquer, eu só disse qualquer um. Tem uma lixeira aí. Gráfico, notícias, atualidades. Extra, extra, extra. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Ei, dá um, dá um, dá um. E o dinheiro? Sim, sim. Aqui tá, ô, 13 pessoas enganadas. Ora, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. Quatorze pessoas enganadas. Chaves, toma, essa revista do Chapolin eu já li. Quê? Quinze pessoas enganadas. Extra, extra, 15 pessoas enganadas. Já saiu o último número do fato de hoje. O gráfico, notícias do mundo, atualidades, a imprensa, novidades, o diário, o correio, variedades. O teleguia com todos os programas de televisão desse mundo. O polegar vermelho com as aventuras do polegar vermelho do senhor, Chavesim. E comprem o gráfico, notícias do mundo, atualidades, a imprensa, novidades, a imprensa, novidades, a ator. Venham, por aqui, venham, por aqui. Venham, venham, vai começar o show. Venham, venham por aqui, cavaleiro. Pode ver, daqui a pouco vai começar o grande show com grandes artistas.